Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Depois de 10 anos de obras, as águas do Velho Chico chegam ao semiárido de Pernambuco e Paraíba. O governo acaba de inaugurar o eixo leste da transposição do Rio São Francisco. O objetivo é garantir o abastecimento para 390 cidades. Este é o tema da minha conversa com o deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu agradeço aqui a oportunidade de poder falar com meus amigos nordestinos, da minha querida Sertânia, que receberam água, Monteiro, da Paraíba. Mas estou à sua disposição para falar sobre uma coisa tão importante para o Nordeste. Já devia ter sido feito há 400 anos, está sendo feito agora. Deputado, quais foram os primeiros impactos com a chegada da água ao semiárido? Primeiros impactos, eu diria assim, quando for começar essa interligação de São Francisco com outras bacias, porque muita gente dizia assim, por que tirar a água de São Francisco se ele está secando? Mas uma coisa que teria que ser feita e o impacto muito grande, porque a inauguração foi na cidade que eu nasci, Sertânia. E lá eu vi, além do canal que vai para Paraíba, para Monteiro e depois para Campina Grande, açude de Boqueirão e outros, eu vi um canalzinho pequeno para o açude da Barra, açude que eu vi ser construído, que eu tomava banho quando era menino. Isso aí me deixou muito emocionado. Mas ver chegar a água, coisa que eu já disse aqui, poderia ter chegado há muito tempo, isso é importante, porque tira-se um pouquinho de água, 15, 20 metros cúbicos de água de um rio que tem 1.800 metros cúbicos por segundo, para atender necessidades de quase 400 municípios só no estado de Pernambuco e no estado da Paraíba. Nós vamos ter 69 municípios no agreste pernambucano que estão sem água e nem pode levar de carro-pipa porque não tem água na região. E também a gente vai ter... Esses municípios já vão ser beneficiados pela transposição? Acredito que dentro de mais um mês o governo já possa liberar água para o riacho de Ipujuca, que vai ter exatamente esse atendimento até Caruaru e depois uma grande parte do agreste meridional, em Pernambuco, são quase 70 municípios que estão sem água. Agora, deputado, existe sempre uma preocupação se o Rio São Francisco tem vazão para manter uma transposição no poste em que está sendo feito. O Rio São Francisco foi assassinado nesses últimos anos porque a metade dos seus afluentes já fecharam, já não são mais perenes. Existe um grande projeto, importante projeto agora, que é o Novo Chico. A água que foi para lá foi do Velho Chico. O Novo Chico é um projeto para se tratar, se beneficiar. E tem um projeto de minha autoria que foi para daqui por 20 anos, que é a interligação de Tocantins ao São Francisco. É um projeto que interliga no Plano Nacional de Viação e Obras. Nós já temos 600 milhões de reais no orçamento da União. O projeto já foi aprovado na Comissão de Transportes. E eu acredito, já falei com o presidente Michel Temer, com o ministro Helder Barbalho, para a gente começar ainda este ano esse projeto. E o Rio Tocantins tem hoje 10 vezes o volume de água do São Francisco. O Lago de Sobradinho, que é o maior do mundo, está com 10% da sua capacidade. O São Francisco está hoje com um terço da sua capacidade. Então tem que trazer água do Tocantins para o São Francisco. E por isso que foi bom gastar esses 10 bilhões ou mais bilhões, porque aí o governo não vai gastar esse dinheiro e não trazer água com talvez 2 bilhões para alimentar o rio que vai abastecer essa parte do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. No caso da transposição do Rio São Francisco, a obra começou num valor e acabou gastando muito mais. Nesse caso a gente não corre esse risco também, deputado? Corre, porque lamentavelmente as coisas não são feitas como deveriam ser de acordo com a lei. Se o projeto foi de 6 bilhões, os dois canais, Norte e Leste, teria que se gastar 6 bilhões ou apenas a majoração do tempo que ficou atrasada a obra. Mas já dobrou de 6 para 12 bilhões. A gente quer ver isso de Tocantins, inclusive se pode ser feito pelo Exército, porque a gente sabe que o Exército tem um grande poder na engenharia para obras. E dá para fazer, como tem feito estradas maravilhosas. Senão, que a empresa que seja licitada, ela possa cumprir o contrato, que aí a gente vai fiscalizar. E como o projeto é meu, eu vou ficar de perto acompanhando e fiscalizando. Agora, deputado, 2016 fechou com déficit. A previsão para 2017 também é que nós tenhamos um déficit. E tem dinheiro para fazer novas obras de grande monta como essa? Não se pode fazer obras que não estejam necessárias com urgência. Mas essa tem que ser feita, porque é água para a região Nordeste, que é uma região que não tem água. É água para atender dois canais que foram feitos, que se gastou neles mais de 10, 12 bilhões de reais. E o dinheiro é pouco, são 2 bilhões de reais. Então, o dinheiro tem. Está no orçamento de alguma parte. O deputado Raimundo Gomes de Matos foi o autor na comissão de orçamento. E este ano eu estou na comissão de orçamento. Vou apertar para ver se esse dinheiro sai, se esse dinheiro é liberado. Agora, deputado, voltando aos canais do São Francisco. Existe uma crítica também de que a água vai chegar mais fácil para uso econômico, indústria e agricultura, grandes agricultores, do que para consumo humano e animal. É verdade? Não. As margens do canal, 250 metros de cada lado, nós vamos ter. Obviamente que as pessoas cederam, receberam uma indenização pequena para essa parte aí. Mas o abastecimento humano, pelo menos em Pernambuco, a gente não tem problema, porque já estão feitos saneamentos de quase todas as cidades, pelo menos uma parte feita. Como também o abastecimento d'água. A gente tem a Compesa, que é a empresa de Pernambuco, que já está cuidando disso. Quando o canal está sendo construído, ela já está aproximando para jogar água, onde ela tem seus reservatórios. O abastecimento humano vai ser a prioridade. Depois, o abastecimento animal também, que é menor, e principalmente a pequena irrigação que será feita às margens do canal. A prioridade, então, não é a agroindústria? Não, não. A prioridade é o consumo humano. Nós vamos atender aí a população quase toda da região do semiárido do Nordeste com esses dois canais. Deputado, essa região estava sofrendo com uma seca prolongada em mais de cinco anos. Além dessa transposição, o senhor sugeriu agora a interligação com o Rio Tocantins, que medidas mais o senhor acha que podem ser, vamos, priorizadas para essa convivência com o semiárido? Eu acho o seguinte, com a interligação de Tocantins ao São Francisco, as chuvas diminuíram lá e muito, muito, muito. A gente tem seis anos que não chove praticamente nada. A região, como Petrolina, você só tem água do Rio. Se você chega na zona rural de Petrolina e as outras cidades também da mesma forma. Então, nós temos que, com esses canais, retirar dos canais, por exemplo, de Salgueiro para abastecer, o grande açude que tem em Parnamirim, depois o açude de Entremontes, são açudes grandes. O Ceará tem o segundo maior açude do mundo, deverá também ser abastecido, porque é necessário que se faça isso. A gente sabe que essa água é caríssima, porque ela é bombeada em alguns pontos, mas que a gente, sem ter chuva, tem que abastecer esses açudes e esses açudes vão abastecer as populações que estão às suas margens. Isso tem que ser feito e o governo gasta dinheiro com tanta coisa, ele não pode também gastar um pouquinho para levar água para o Nordeste. Deputado, obrigada pela presença, pela participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Fico muito feliz em falar em água, mas gostaria depois que você me desse a oportunidade para a gente falar na Previdência Social. Com certeza, deputado. Já deixo o convite para o senhor retornar o Palavra Aberta. Muito obrigado. Fique com Deus. Eu conversei sobre a transposição do Rio São Francisco com o deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Se quiser conferir esta e outras edições do Palavra Aberta, é só acessar nosso site. O endereço é camara.leg.br barra palavra aberta. Até mais. Legenda Adriana Zanotto